Fala galera, o que está acontecendo aqui com essa gabinete? Estamos começando aqui com mais um vídeo aqui no meu canal Mais um vídeo perto do meu vídeo de novo Parabéns que deixe o like se inscreva no canal e ative o sino da notificação para não perder nada, tudo que está no mundo Bom, é a primeira vez que eu trago para vocês As novidades que estão aqui no jogo Primeiramente, vamos aqui, Match V E essa semana terá a atualização semanal Já que aí, não tem atualização, já que aí DLC 6.0 Tá certo? É... Match Day, tá? Match Day É... Esses Match Days aqui são dois Devido a atualização dos Match Days, são dois Nessa quinta-feira eles vão se repetir também Evento aqui, Open Challenge, tá? Não, não vou, tá? Estou contando aqui dois dias para... É... Acabar, acabar a peça E teremos aí a atualização com essa semana É... 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 Semana passada eu tava no meio de início aqui É isso aí É... Essa semana vai até a atualização, tá certo? É... Evento... Não mudou, cara Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou de nada É... 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 E a promoção de moedas Ele... Continua, cara Continua 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 promocendo no moedas Só com a galera 1400 horas para acabar a promoção Tá? E aqui no contrato, Box, trazendo vários fundadores para vocês contratarem. E aqui no empresário especial teremos aqui, Club Selection, Club Selection, Atlético de Madrid e Chelsea, a bota é conectada na titulação.com, e lembrando, essa semana teremos a atualização da Google Play, e vai ter também DLC 6.0, e essa semana virá 3 boxes de Iconic Monks, olha, virá 3 boxes de Iconic Monks, lembra, lembra que a Konami trouxe 2 boxes de Iconic Monks do Barcelona do Bairro do Lique, que vieram sempre com som gráceis, com som som gráceis, é a mesma coisa, galera, é a mesma coisa, tá? Essa semana vai ter também o 4º aniversário do PES Mobile, é, mano, é, e também, próximo mês vai ter também DLC 7.0 da UE4. 1.0 broad jack 1.0 da UE4.0 da UE4.0 da UE4.0.0 da UE4.0.0 de L compilation, ok, security 6.0 darauf 1.0oich de Iconic Monks, ok, 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 pros Ele vai trazer 3 votos de ecônicos italianos, tá bom? E também a economia vai atualizar todos esses jogadores, a economia está contratando todo mundo. Para que esses caras sejam estudos, os caras vão ser estudos, tá bom? E praticamente a economia deve atualizar isso, tá bom? E é isso. E é isso, tá? E é isso, tá? Bom, no mais é isso aqui. Bom, é... Bom pessoal, esse foi o vídeo, tá? Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like e se inscreve no canal. Bom, é aqui você vai... E é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço. E fui! Tchau, tchau!